Música Mais um Pânico na TV, queridos telespectadores Amável audiência aqui da Rede TV Ó a animação, tá aí, tá bom? Tá bom o negócio aqui Mais um Pânico na TV, o programa de hoje está imperdível Você se lembra da semana passada Repórter Vesgo tomou aquela bifa O Brasil inteiro encheu o saco essa semana A gente recebeu mais de 5 mil e meio pra mostrar Mas nós não vamos mostrar Boa, boa, boa Não vamos mostrar nada Nós vamos mostrar a bifa que a Sabrina levou Gente, Sabrina Assato tomou uma Vocês vão ver no programa de hoje E hoje também mais um caso real A história de Hélio Vargas É o homem que casou com uma macaca Ele vive, falando sério Ele vive maritalmente Vocês vão ver Vocês vão ver no programa de hoje Tá muito legal, certo, mendigão? Irmão, opa Hoje vai ter esse programa aqui Duas Big Brothers Jota Minha irmã por parte de cabelo, né? A Tatiana lá E vai ter também Vai ter também a Solange lá do BBB E vai ter dois musicals muito loucos aqui hoje Capital Inicial E o Lulu Santos fazendo barulho aqui hoje Não é não, Silvio Santos É isso mesmo, mendigo Olá, vocês de casa Que consiga o auditório Olá, senhoras e senhores Moças e rapazes Meninos e meninas Se você deixar Eu compro o seu televisor Boa noite, Silvio Hora certa, Silvio Boa noite São sete horas e dois minutos Mas hoje Eu e o repórter mesmo Vamos mais em uma festa Sensacional Uma festa maravilhosa É mesmo, Falsão? Alô, galera Mais do que nunca O seu domingão Com muitas atrações Hoje A Hora da Morte Também Mulher Samambaia Carlos Carabujo Tudo isso e muito mais Depois dos reclames do Plim Plim Boa noite E aí Tudo continua rimando É, Samambu O que é isso? A Samambuca Está com crises renais Queridos telespectadores É mesmo? Se tivermos algum médico Aqui na plateia Temos sim Temos sim A nossa Samambaia Vai ter que fazer um boca a boca É, ah lá, coitadinha Samambaia veio Eu vou contar pra você Quem ela tem? É o Pânico na TV Aqui pra todo o Brasil Messinho de Pernambuco Já tá aqui no chat Pamela de Olímpia O Xandão de Barra Mansa Pra conversar com a gente agora E pra ficar online aqui www.redoTV.com.br Vocês já viram o novo comercial da Brahma? Já viram? 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 Então se você não viu Você vai ver agora Vamos ver o novo comercial da Brahma Olha aí Agora um brinde ao famoso e glorioso Siri Por ter tomado a Brahma daquele cara no comercial E por ter ensinado a gente a tomar uma Brahma geladinha E dizer pra todo mundo Por ter nos dado nosso grito de independência e de liberdade Por que você não tá brindando pra gente, hein? Eu era o cara do comercial Brahma, a cerveja oficial do Aprecie com moderação Boa Tudo bem Sabrina Sato Você que é a nossa sirizuda Que ela sabe tudo de Siri Você viu que bacana? Eu vi O que que é o nananana? Coisas boas Né, 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 né Né, né, né Você viu só que bacana? Sem mostrar aquele famoso Siri do antigo comercial O pessoal tá trazendo de volta o nananana Que é tudo aquilo que você diz Pra quando chega o final do dia O dia de trabalho E você não aguenta mais problemas Entendeu? O cara chega te enchendo o saco Você tá de saco cheio Aí você quer celebrar a vida, não é? Então, quando você quiser isso Você diz um Nananana Oi Por favor Boa, boa Só a sirizuda Vai Vai, bicho Nananana Muito bem Agora Vamos tentar Uma organização Vai Todo mundo Nananana Muito bem Você diz Nananana Pede uma brama Que a vida vai ficar muito melhor Boa Boa Muito bem Então, senhor Vocês sabem Foi publicado aí na imprensa Programa semana passada Teve muita audiência Verdade Muita audiência Aquela história do Vesbo Aquele papo todo E essa semana A gente, às terças-feiras A gente faz uma reunião de pauta Aqui na emissora Não é? E pelos corredores Nós encontramos João Kleber Que vocês conhecem Trabalha aqui Faz o programa TV na TV Que é líder de audiência Faz o Tarde Quente Também Que é um programa Super comentado E João Kleber Chegou com o seguinte papo Ele falou o seguinte Ó Fala Vocês dão audiência Mas a sua audiência É só o povão Os formadores de opinião Os artistas Não assistem O programa Pânico Eu falei Engano o seu João Kleber Eles também assistem O programa Pânico Tá todo mundo Assistindo o Pânico Tá virando Uma opção Pro domingo adado Verdade Aí ele falou Então vamos casar grana Apostamos 10 pau Que é isso? Tá aqui o cheque Do João Kleber Tá sem grana Tá aqui olha só Brincadeira Apostamos aqui 10 mil reais Esse é o cheque Do João Kleber Olha a assinatura dele aqui João Kleber Tá sobrando 10 mil reais 10 mil reais Tá aqui olha só E é o seguinte É É o seguinte Pra que que tá valendo Os 10zão Tá valendo o seguinte Nós estamos com o helicóptero Certo Que vai sobrevoar A casa de alguns artistas Entendeu? E nós vamos tentar ver Se alguém tá em casa Agora assistindo o programa Se alguém tiver assistindo Nós ganhamos 10 pau dele Se não Boa 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 Só que aqui eu vou dividir Boa Eu não falei nada com vocês Mas nós vamos ter que dividir Um pouquinho cada um Certo? Ganhou Então Atenção Vamos ver se o link Espera aí Vamos ver se o link Tá funcionando Vamos ver se o helicóptero Já tá no ar Vamos ver aqui o helicóptero Atenção 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 Orocopio Comandante Comandante Opa Onde é isso? Aí ele subiu agora Aqui do nosso O que que é? Onde é que é a bola? Você que é o cara Osasco Osasco O do helicóptero O Singapura Morumbi 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 É Tá indo em direção Morumbi Exatamente Casas de quem? Então hoje nós vamos sobrevoar Casas de famosos E se alguém tiver assistindo Por favor Você que é famoso Você Que ator Atriz Televisão Apresentador Por favor Apareça pra gente tomar 10 mil reais Do João Cleber Tem que sair da tchauzinha Exatamente Tem que sair Muito bem Tá sobrevoando Singapura Véio Singapurinha Aí não mora nenhum artista Aí não Aí com certeza Aí não tem ninguém Aí no cemitério Ali Atenção Vou comer Olha lá Opa Focou Focou alguém Olha lá O casa boa Essa casa É de quem é? Não Essa eu não sei Pera aí Dá foco comandante Vamos pedir pro comandante Pra segurar Mas na casa Pra gente poder Identificar E por favor Informe aqui pra mim A casa de quem Só tem casão Atenção Foi? Muito bem A gente tá com problema De comunicação com o comandante Mas as imagens Tá dando pra ver Tá dando pra ver ali Tá dando pra ver ali Não é? Vamos acompanhar agora Olha só Caramba Esse é o bairro do Morumbi É isso? É Muito bem Olha só as mansões Que nós temos Caiu o link Caiu o link Tivemos um pequeno problema Daqui a pouquinho A gente volta A gente tá ao vivo Com imagens Diretamente do helicóptero Então nós vamos fazer o seguinte Vamos restabelecer o link Vamos fazer um break Daqui a pouquinho Será que eu nem assisti no pano? Daqui a pouquinho A gente volta Alô galera Aspa de quietes aí Coisa linda Toda toda Tem uma diferente Olha só Panicates Essa droga Essa panicates Onde acharam você querida? Tem samurai Acharam Muito bem Os caras não estão fracos não Viu? Eu vou contar uma história pra vocês Muito bem Dona Sabrina Sato Ela não tá nem aí Oi Tô bom? O que você quer cabeçudo? O que que eu quero? Você não vai chamar matéria ou Chegue Tô comendo um jack stick Gente Muito bem Pode vir novidade Que ela fica louca Você já conhece jack stick? Vocês conhecem? Vocês tem que conhecer Qualquer loja de conveniência tem Qualquer supermercado Ou na maioria dos supermercados Se não tiver no supermercado Chega lá e fala Eu quero jack stick É muito legal Quem viaja o mundo Já conhece esse produto Que faz o maior sucesso Nos Estados Unidos Esse aqui é o jack do momento Por quê? É feito de carne bovina defumada 100% carne bovina defumada E o legal disso aqui É que você come a qualquer hora Por exemplo A gente chega aqui Uma hora da tarde Os caras fazem reunião e tal Não tem muito Como comer aqui na televisão Então você abre um Não precisa de refrigeração Nem nada Hummm Gostoso Comeu inteiro já Já comeu? Só comi isso o dia inteiro hoje Você comeu um saco inteiro já Claro Não deu tempo de comer Então é o seguinte É o seguinte Tchau